Fecha os olhos aqui comigo por cinco segundos e imagina a Independência do Brasil. Se o que vem na sua cabeça é só o quadro, aquele Independência ou Morte, do Pedro Américo, a gente precisa conversar um pouquinho. Nesse terceiro vídeo sobre a série do Bicentenário da Independência, aqui no Historiarte, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre a construção visual da Independência do Brasil. Nos últimos dois vídeos, nós explicamos e questionamos um pouquinho os motivos pelos quais o 7 de setembro foi escolhido como a data oficial da Independência do Brasil. A escolha dessa data foi focada na figura do D. Pedro I, que foi eleito, numa certa narrativa, como o herói nacional e libertador do Brasil. Ao mesmo tempo, por ser uma escolha, esse movimento deixou de lado uma série de sujeitos e indivíduos que foram atuantes e importantes no processo de emancipação política do Brasil. No segundo vídeo dessa playlist, por exemplo, a gente falou sobre a participação das mulheres na Independência do Brasil e percebam que elas são com frequência colocadas às margens da narrativa oficial e, aos poucos, vão sendo apagadas e esquecidas. Vejam, por exemplo, essa imagem publicada no jornal Gazeta de Notícias em 1922 em comemoração do centenário da Independência do Brasil. D. Pedro I ocupa um lugar central, rodeado de estrelas, e outros personagens são deixados um pouco de lado, ou às margens já nessa imagem. Percebam, por exemplo, o José Bonifácio, que está no topo direito e está deixado de ladinho, lá no topo, enquanto a figura central é o D. Pedro I. Mas essa escolha de representação e essa escolha imagética, ela não foi imediata após 1822. No período imperial, por exemplo, o 7 de setembro era apenas uma das comemorações nacionais em relação à emancipação política do Brasil. A gente poderia ter escolhido, por exemplo, o dia 12 de outubro, que foi a data no qual o D. Pedro I foi aclamado imperador do Brasil, se a gente ainda quisesse focar na imagem dele. Nós poderíamos também ter escolhido a comemoração do dia 2 de julho, que é comemorado até hoje na Bahia, como a data em que os portugueses anti-independência foram expulsos da região. E aí dando um foco não tão grande para a figura do imperador do Brasil. A escolha da figura heróica do D. Pedro foi feita, na verdade, mais de meio século depois da independência, num contexto de crescente republicanismo. A gente tem nesse contexto a eleição de figuras para serem os heróis da pátria brasileira e os heróis nacionais, como o Tiradentes e o próprio D. Pedro. Para criar essa imagem, essa identidade visual do processo, foram usados pinturas, esculturas e até arquitetura desde o período imperial até o período pós-imperial, que é o nosso período republicano, para consolidar essa imagem. Vamos olhar nesse vídeo, de forma atenta, para quatro delas. A primeira é o quadro Proclamação da Independência, pintada pelo René Mouraud em 1844, ou seja, 22 anos depois da Proclamação da Independência Oficial. Percebam nessa narrativa uma visão acerca da Proclamação da República, em que D. Pedro I teria abrandido a tal frase Independência ou Morte às margens do rio Ipiranga, e não só com apoio popular, como também com aclamação popular, como se ele fosse, de fato, um herói do povo brasileiro. Aclamação similar à figura do D. Pedro pode ser vista na construção da Praça Tiradentes, que foi feita no aniversário de 40 anos da Proclamação da Independência. D. Pedro está no topo, no seu cavalo heróico, e nas mãos ele tem o quê? A Constituição do Brasil. Como se ele fosse o herói que libertou o Brasil e colocou o Brasil nas graças do constitucionalismo, esquecendo que ele próprio tinha, de forma autoritária, cancelado a primeira Constituição do Brasil e desse uma mexida política para que a Constituição fosse feita como ele queria que fosse, e dando a ele poderes amplos, evidentemente. E aí, enfim, nós temos aquela tradicional Independência ou Morte, de 1888, do Pedro Américo. Percebam que ela mostra uma versão diferente do primeiro quadro que eu mostrei. A aclamação não é mais popular, e sim militar. Vejam a quantidade de militares. Além da comitiva, o imperador veste roupas cerimoniais, e pouca parte do povo que está ali está assistindo ele meio que em choque. Isso também em um contexto de militarismo crescente da sociedade brasileira, especialmente depois da Guerra do Paraguai. E vale lembrar que o golpe da República de 89 foi feito por militares. E lá no fundo também tem a pintura de uma casa, que vai se tornar depois a tal Casa do Grito, que eu falei já no primeiro vídeo, você pode ir lá dar uma olhadinha, que é uma história curiosa. E, finalmente, nós temos o Monumento à Independência, em São Paulo, que foi construído para comemorar os centenários, cem anos da Independência do Brasil, mesmo que ele só tenha sido inaugurado uns anos depois, porque problemas na construção. O Monumento elenca uma série de figuras da Emancipação Brasileira, cujo líder é, novamente, o próprio imperador Pedro I, que está em destaque lá no topo. O que eu quis mostrar com isso é que essa construção imagética em torno da figura do Dom Pedro, ela não aconteceu do dia para a noite. Ela é um processo longo, de escolhas, embates e tensões de narrativa, que, aos poucos, foi forjando parte da nossa memória coletiva sobre o processo de emancipação do Brasil, privilegiando algumas narrativas e deixando à margem outras narrativas. E aí, neste bicentenário da Independência, em que completamos 200 anos de emancipação, a gente pode pensar, é essa a imagem que a gente quer celebrar? Não houve mais atores e atrizes envolvidos nesse processo de emancipação? Nesses 200 anos, o que eu quero que seja lembrado? E, nesses 200 anos, o que eu quero que seja comemorado? Bom, pessoal, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Caso vocês tenham gostado, dê um like para ajudar na divulgação. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho